Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com o jogo Jim Cooper. Espero que vocês gostem desse jogo aqui. Vamos jogar... O que, o que? Vamos jogar esse jogo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Cadê todo mundo? Ah, eu estava aqui. Eu morri aqui. Meu Deus, que porra é essa? Eu tô aqui no time. What the fuck. Oh,entra que eu estou fazendo? Ah, eu estou fazendo isso. Ah, está aqui. Vamos jogar esse jogo. Vamos jogar do jogo do jogo aqui. Ah, não. Ah, não. I deem. E, eu estou indo ao jogo aqui. Viola. E, eu estou indo ao jogo. Que bosta é essa, mano? Fui crachado, olha o que é f*** Tem um P aqui Vai, Clash Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Wong – 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 eita, cara Saiba ita eu não toco o maior Ah, não toca Polo matches Quando vai, como vai, com tem Espão Eita, caralho, foda-se! Eita, caralho, foda-se! Isso, um ajuda no outro, isso! Que lindo! Diego, meu amor! Socorro, foda-se muito! Ah, alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Tia da puta ajuda aqui, ô caralho! Ah, não acredito que não vou deixar eu morrer aqui, né? Tia da puta! Me ajuda ai, tia da puta! A porra é só, cava-se! Que bonito! Me ajuda aqui, oh! Oh, pessoal! Hein, oh! Meu Deus, mamãe! Liga aqui na minha filha! Oh, meu Deus! Que bosta, hein? Ainda vi que tem um portal aqui. Cacete! Calma, estou atrás de você, essa bundinha gostosa. Faz alguma coisa, filha da puta! Cientista do mal! O que está acontecendo aqui? Ai, que bosta é essa? Ai, eu estou com medo! Alguém me ajuda! Cientista do mal! Há, 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 há! Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter um ataque! Medic, deixa a cara no chão! Como? Calma! Medic! 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 Tem que ter um ataque, Tem que ter um ataque para o right? Tem que ter um ataque! O que é que estou aqui? Ih, senti a cara no chão, caralho O que é que? Ah! O que é que eu achei? Só vai não Ah, ela tá com todo mundo Meu de Deus É um foda da puta Ah que bonitinho, que foda da puta Ai que bonitinho Que foda da puta Hum, não Oh Meu deus, eu vou conseguir matar esse foda da puta É uma maniça Filha da puta, sai debaixo de mim! Filha da puta! O cara está com piroca na mão, o que ela está acontecendo? Que porra é essa na sua mão? Filha da puta! Oh! Não sei seu nome aí, nome feio do caralho, muda esse nome aí, pra mão do cu! O cara está com piroca na mão! Atira, atira nesse que ela! Ah, pode mudar o portal! Calado! Ai, que bom! Tampo buraco! Tampo buraco! Tampo buraco! Eu acho melhor! 添oram! Meu Deus... oi espera aí ó cara O GANDA Temos que ir todo mundo junto Que cara puta Meu Deus Vamos analisar aqui Tem dois braços que eu vou operar Oh meu Deus O GANDA 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 Calma que a coisa está ficando complicado Meu Deus Meu Deus Ó O GANDA Ah! Você! Você viu Aplantei esse lugar Ele matou com um chão. Isso não é possível. Eu vou flore, mano. Ah, tem uma arma aqui. Eu não sei, porque eu falo muito rápido. Eu não sei. Apenas cinza. Ele matou a terra! Ele matou a terra! E, um, cara... Não, tem um... Dib! Vai! Oh meu deus! Um doente fantasma! O que está fazendo em você dormir? Flemen do deus brasileiros! Guём no meuChar seeing dying, 죽eu! Destiny, more Brasil! O que é que eu estou?! Que porr... O que carara é isso? Ele está ficando louco-a e está fazendo cur2 o bagustore zealana, Fique nessa tomato! E aí, eu vou te chutar. Chupa, filha da puta, que delícia. Ixi, bate, bate na minha bunda. Aí na minha bundinha gostosa. Ai, que delícia, caralho. Vai, fode. Ixi, que despejo, amor. Não, 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 não. Não, não, não. Ela tá fazendo furos, mas... Que que tá acontecendo? Só se mistupar aqui, só se mistupar aqui. E aí, o atafate que eu estou me estrupando aqui. Tá saando me estrupando aqui. Oh, cara. Cara, onde que você encontrou essa arma? Cara, essa arma, eu... Caralho, mano, esse... Ai, esse... A gente curta que deve ter um gaius aqui. Soltando, juntando, meio vindinho. A gente vai morrer aqui! Vai morrer! Fudeu! Vai correr! Não da pra sair não! Fudeu! Até foi! Manda! Manda! Fudeu! Fudeu! Vai correr! Fudeu! Fudeu! Começou! Vai correr o jogo aqui! A gente tá fazendo isso aqui mesmo! Fia na puta! Ficou! Meu pai! Não morre! Viu! Viu! Corre, mano! Corre! Não morre, diabo! Não morre, diabo! Caralho! Tô louco! Tem que estar com os seus patininhos aqui! Tem que estar com os seus patininhos aqui! Meu Deus! Ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Tem uma rádio clara aqui, filha da puta! oi fala já tá eu não sei o que aconteceu uma pausa na nossa cara o cara ainda não na minha frente E aí Que 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 é que eu tenho aqui? Que 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 pareu? Que 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 pareu? Vai tomar um banho aqui ó Ela vai me trocar Ai diabo, até que esse cara é deselegante. Olha que lugar novo pessoal, blá blá blá, a piroca. Eu não sei se alguém aqui. O que você tá vendo aqui? Tem que cair aqui no caralho. Não vai, nem cair. Tá, eu já passei pela aqui. Ai meu deus. Escova, pessoal, não sei andar nessa porra. O que tá acontecendo aqui? Ai meu deus, é muita lenda aqui. O que é que faz? Fala guys! O que tá acontecendo, meu deus? Eu não vou abstrater essa porra. Nossa, que legal. Aqui tá cheio de sangue. Eu tô bem aqui, né? Eu tô com o cara de puta falando uma coisa. Eu não tô com o cara de caralho. Eu tô com o cara de tudo. Vai, só com a forma de falar. Ai meu deus, que legal. É, tudo bem, né? O que ele tá acontecendo aí, meu deus? Eu tô com medo. Ah, vai carregar o teu gelo. Ah, eu já volto. Voltamos! Ai, tá com uma cação aqui. Não, eu tô fazendo muito! Por favor, não, tu tá fazendo muito! Por favor, não, tu tá fazendo muito! Por favor, não, tu tá boba! Eu já volto, vou tentar ver se para mais que o led, tá vendo? Eu já volto, vou tentar ver se para mais que o led, tá vendo? Obrigado.